Não pode apanhar doenças nenhuma. Não pode. Posso, posso. Não. Posso, posso. Porquê que pode? Diga. Porquê que pode? Porque eu sou livre. Eu não apanho doenças, eu não sou saudável, eu tenho nada. E não posso ter doenças nenhuma. Eu nunca tive doenças e nem vou apanhar doenças nenhuma. Eu estou protegido. Protegido como? Protegido por Deus. Porque Deus enviou isto por minha causa. Porque o governo deve-me dar milhares de vezes e alguém me pagou. Nunca para onde estão. E o governo tem de ser punido. Porque eu sou filho de Deus. Pois. E eles, o governo, tem roubado a muita gente. Mas aí, nada. Mas a mim, olha lá. A minha defensa, eu sou filho de Deus. Porque isso aconteceu. Mas também digo uma coisa. Também só vai morrer, só vai, a pessoa, só põe o vírus. Quem estiver contra mim. Quem estiver contra mim. Agora, quem estiver a meu favor, já não vai acontecer nada. Isto também vou dizer já. Isto é uma ser melhor amiga, não é? Isto digo já. Isto digo já. Ora, o governo, se me está a roubar a mim, repare, se eu mesmo está a roubar, está a roubar a Deus. Está a roubar a Deus. Porque Deus é que me dá isso. Minhares de Deus é Deus que me dá. E eu estou a roubar a Deus. Então, tem que ser punido. É punido. Olha, com os outros, o que aconteceu com isso? Com os outros, eu tenho roubado a muita gente, como sabe? Há muita gente. Mas, com os outros, não aconteceu nada. Mas, comigo, alto lá. Aí, Deus não permitiu. Porque eu sou filho de Deus, vê? A diferença é essa. Está vendo? Ah, é isso. Eu passo a semana.